Por que que eu tô travando, meu Deus? E aí pessoal, você que tá em busca aí da primeira vaga de estágio, né? Primeira oportunidade como desenvolvedor, tá cursando uma universidade, um curso técnico e tá meio perdido nesse mar de vagas e tecnologia e conhecimento que algumas vagas de estágio tem pedido aí, não sabe por onde começar. Bom, fica ligado aqui nesse vídeo, que até o final dele eu vou passar algumas dicas e você vai sair aí com um roteirinho pra conseguir sua primeira vaga de estágio, beleza? Bom pessoal, meu nome é Wellington Santana, sou City Work 2 e Deves. Nesse vídeo então, a gente vai apresentar dicas pra vocês sobre como conseguir a primeira vaga de estágio e primeiramente, cursa aí o nosso canal, siga a gente nas redes sociais, deixa aí nos comentários aí qualquer sugestão de vídeo, crítica, elogio e bora pro vídeo. Queria falar pra vocês que a gente gravou um podcast, ele vai sair agora nessa semana, semana que vem, dá uma olhada lá depois no nosso Spotify, tem todos os podcasts nossos lá e a gente reuniu um grupo de desenvolvedores e a gente tá trocando uma ideia sobre como foi o início de carreira de cada desenvolvedor, beleza? Aqui eu vou passar algumas dicas um pouco mais rápida e lá vai ter algo mais, tem acho que uma hora mais ou menos ali de conteúdo, então tem bastante dica massa, beleza? Bom galera, eu vou passar pra vocês como foi a minha procura por um estágio, tá? Vou falar os passos que eu segui e que eu acredito que funcione bastante e eu passo pra algumas pessoas, beleza? Bom, primeiramente, coloquei na cabeça que eu queria trabalhar no desenvolvimento, tava fazendo faculdade e tudo mais, né? E eu falei, putz, beleza, o que eu preciso fazer? Bom, vou procurar uma empresa que trabalhe com o desenvolvimento. Achei essa empresa e olhei lá, beleza, que tecnologias que ela trabalha? Aí eu comecei a conversar com a galera dessa empresa, perguntar o que eles faziam, que tipo de projeto que era, que tipo de tecnologia eles usavam no dia a dia, né? Perguntei dicas de material pra estudar. Aí eu peguei, comecei a estudar, 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 no caso era .NET na época, tá? Então eu fiquei um mês e meio, mais ou menos, tipo, estudando. Eu li o livro, usei a cabeça C-sharp inteira, assim, basicamente. E comecei a tentar, tentar fazer o processo seletivo, passei por duas vezes pelo processo seletivo e não passei. E aí eu fui vendo, né, o que eu poderia ir melhorando, continuei estudando, comecei a praticar mais questões relacionadas à lógica, né? Aqui na faculdade a gente faz bastante daqueles exercícios, né? Então eu comecei a procurar na NET sobre exercícios e técnicas, né, pra melhorar a lógica de programação. Fui estudando, estudando, até que deu mais um mês, eu consegui passar numa vaga de estágio. Não foi pra empresa que eu queria no primeiro momento, mas eu passei, fui, tipo, eu passei numa oportunidade de Java. Estudei pra caramba Java, fui me empenhando ali, né, durante o período que eu tava trabalhando naquela empresa como desenvolvedor Java. E assim, galera, tipo, no meio, né, é muito importante quando você consegue sua vaga de estágio ali, Tipo, você acha que, ah não, agora eu só vou estudar o que for passado no dia a dia. Não, você vai ter que estudar bastante pra você conseguir crescer e evoluir lá dentro, né? Porque área de tecnologia é isso, cara, é estudar e praticar e praticar e praticar cada vez mais. Então, isso foi mais ou menos o processo que eu fiz, tá? Outra dica que eu deixo pra vocês é, galera, tipo, faça projetos, tá? Então, hoje em dia, a gente vê vários vídeos no YouTube, como clonar o Instagram, YouTube, Uber, Nubank. Então, tipo, faça esses vídeos, joga um pro GitHub. Aí você pode me perguntar, ah, mas por que eu preciso fazer isso, né? Tipo, a vaga de estágio não precisa de conhecimento. Tá, mas pensa comigo, vaga de estágio não são tantas abertas, né, como a gente gostaria, né? A gente gostaria que tivesse milhões de vagas de estágio, né? Mas tem N fatores porque as empresas não abram, né? Mas pensa comigo, pô, abriu uma vaga de estágio na empresa X. 50 caras se candidatou. Desses 50, tem 10 que esse cara estudou pra caramba, fez curso da Rocket City, viu curso da Udemy, viu Guanabara, viu Rodrigo Branas. O cara tá ali todo dia estudando, codando, testando o projeto. Quem que você acha que vai se destacar numa vaga de estágio, né? Tipo, vai ser esses caras, não tem como. É o cara que tá se dedicando, porque área de desenvolvimento é isso, dedicação. Você precisa estudar bastante. Todo dia sai um framework novo, que nem há seis meses... Um ano atrás a gente tava trabalhando de uma maneira com React, usando classe. Hoje a gente tá trabalhando usando Hook. Então, tipo, você precisa se manter atualizado a todo momento, entendeu? Então, tipo, faz isso. Procura uma tecnologia, dá uma focada, estuda pra caramba, estuda algoritmo. Converse com pessoas da empresa, peça dicas. Outra dica legal, ache um mentor. Entre nas comunidades e ache um mentor, tá? E peça dicas pra ele. Tipo, ah, me explica como é o processo na sua empresa. Como que eu preciso estudar. Aí, tipo, você estudou, fez um projetinho, apresenta pra comunidade. Tipo, ó galera, fiz esse projeto. Faz um code review ali pra mim, desse meu projeto. Me dá dicas do que eu posso melhorar e tudo mais. Beleza? Essas são algumas dicas que eu deixo aqui pra você. Dá uma olhada no nosso podcast que vai sair, tá? A gente tem outros vídeos e outros podcasts comentando sobre a área de tecnologia. E também como participar de processos seletivos. Galera, fica a dica. Entra na nossa comunidade no Heroes. E tenta achar um mentor lá que a galera vai te ajudar, beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.